. Roberto. Ô, Roberto. Roberto, você tá fingindo que não tá me escutando? Tô sim, porque eu tô fingindo que tô no telefone. Não, eu tava fingindo que eu queria falar com você, mas... Não, pode falar, finge que te escuto. Você fingiu que falou bom dia pro chefe? Claro, hoje é o dia que ele finge que tá de bom humor, né? Porque hoje é o dia que ele finge que paga o nosso salário. Ele já fingiu que pagou o meu. Ah, é? E você fingiu que ficou feliz com a grana que ele deu? Que grana? A grana que ele finge que te deu? Ah, claro. Dá pra fingir que vai pagar as contas em casa? Vai, dá pra fingir direitinho. Finge que tá trabalhando, o chefe tá chegando. Alô? Alô? Carlos. Carlos, finge que fala comigo aqui rapidinho só pra gente. Vai, claro. Carlos, antes de fingir que eu vou pagar o seu salário, eu queria dizer que eu tô extremamente satisfeito com o seu desempenho aqui na empresa. Sério mesmo, chefe? Não, na verdade eu tô fingindo. Ah, não, tudo bem. Eu me fingi o grato, tá tudo bem, chefe. Afinal, faz 15 anos que eu fingo que eu trabalho aqui, né? Exatamente disso que eu queria falar com você. Eu fingi que fiz uma reunião com o pessoal lá em cima. A gente falou um pouco de você, que você finge que trabalha bem. Você finge que fala bom dia todos os dias. Você finge que pensa. E acredito que no final do dia você acaba fingindo pros amigos e familiares que você tá cansado. Sim, é. Então é fingindo que a gente tá pensando no seu bem-estar que a gente decidiu que vai te promover. Sério, chefe? Que legal! Eu sabia que você ia gostar. Não, na verdade eu tô fingindo. Boa, Carlos. É essa linha que a gente quer aqui dentro. Mesmo? Não, na verdade eu tô fingindo agora. Que tosse, hein? Não, eu não tô fingindo. Ai, ai, ai. Foi, mas com o dedo? Não, eu não tô fingindo. Ah, tá. Virou galinha, Carlos? Não, eu não tô fingindo. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu tô fingindo. Com essa promoção, além de um aumento bem fingidinho no seu salário, as suas falsas responsabilidades também vão acabar aumentando, mas nada muito sério. Por exemplo, você vai ter que fingir que vai ficar trabalhando até mais tarde, por exemplo. Espera aí, chefe, mas aí eu não vou poder fingir que eu chego cansado em casa. Mas você quer que eu finge que me preocupe? Ah, eu ia me fingir grato, chefe. Afinal, todo chefe que finge que se preocupa com funcionário, fica aquela coisa da empresa, finge que se importa com os seus subordinados, entendeu? Fica uma coisa legal. Entendi, mas é que esse mês tá muito corrido pra mim, Carlos. Ah, é? Não, na verdade tá fingindo. Ah! Ai, chefe, eu tenho tanto que aprender com o senhor ainda. Tem mesmo. Não, eu tô fingindo. Boa, Carlos! É esse tipo de atitude que a gente quer aqui dentro, tá bom? Meus sócios, parabéns. E aproveita essa promoção pra continuar fingindo que vive a sua vida, tá bom? Tá bom, chefe. Ô, Roberto. Fala, cara. Você tava fingindo que você não tava ouvindo? Mas eu não queria que isso atrapalhasse nossa amizade, tá? Imagina, eu vou fingir que nada aconteceu. A gente finge que é amigo há tanto tempo. É que eu não queria que você fingisse que vai fingir que não se importa, sabe? Por acaso, você tá fingindo que se importa se eu tô fingindo que você tá fingindo? Não, jamais eu ia fingir se você vai fingir que vai se importar. Você vai fingir que vai fingir. Você tá fingindo que eu tô fingindo, você acha que se importa se eu fingo que você tá fingindo da maneira que eu fingo, não é? Tá fingida? Finge que tá trabalhando aí, velho. Oi. Nossa, muito bom. Não. Sério? É? Mesmo? Não. Caiu o chônio! Que nada, mulher! Esfigmoma. 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 Esfigmoma.